Agora, uma dupla cercaneja de irmã e se separar é complicado, né? É complicado, mas você tem dentro da sua própria família desavenças, né? Que também é complicado, mas torna-se quase normal, né? Eu não sei os motivos que... eu não sei. E mesmo que eu soubesse, eu não falaria porque eu não tenho autorização dela. Mas é assim. É triste. Porque é um casamento perfeito, vocalmente falando. Vocalmente. É triste. Simara canta, Simone canta, tem uma voz belíssima. Não, e tem a questão da entrega profissional, que a Simara é muito perfeccionista. E no fundo, Leozinho, a gente que perde. Simone e Simara não existem. Perfeito, 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 perfeito. A gente perde. Todos perdem. Todos. Não tem exceção. Todos. É como Mayara e Maraíza. Pá, acabou. É como grandes duplas, né? Christine Ralf. Teve um tempo que se separaram. É isso. Nós perdemos. Tchau. Tchau. Tchau.